Nos últimos tempos não tem se falado em outra coisa a não ser no novo coronavírus, o Covid-19. Com essa pandemia que também aconteceu aqui no nosso país, no Brasil, muitos hotéis fecharam suas portas e também os profissionais de turismo tiveram que encerrar suas atividades. Aos poucos os hotéis estão reabrindo e o turismo está voltando. É o caso do Balneário do Lago Hotel. Balneário do Lago Hotel. Balneário do Lago Hotel. Balneário do Lago Hotel. Foi o primeiro hotel que nós visitamos quando começamos o nosso canal de viagem, dando dicas de hospedagem, de passeios, de alimentação, restaurantes. E aqui foi onde tudo começou. Balneário do Lago Hotel, aqui em Capitólio, Minas Gerais. A vida em geral será diferente daqui para frente. Novos hábitos e cuidados estão sendo inseridos no nosso cotidiano. E é bem possível que muitos deles continuem em vigor, mesmo quando conseguirem desenvolver uma vacina contra a doença. Manter-se seguro e saudável são os desafios do nosso dia a dia e nos nossos planos futuros. E não deve ser diferente quando pensarmos nas nossas viagens daqui para frente. Viajar está especialmente difícil nesse momento, mas queremos continuar esperando novas viagens com toda a segurança. Não é uma ideia privilegiar as cidades turísticas. Pense no baque que elas sofreram com os necessários fechamentos durante a pandemia. O retorno dos visitantes será extremamente importante para ajudar a reerguer o turismo local. Apenas avalie o momento e o lugar mais adequado. Estão tomando as devidas medidas sanitárias para receber os hóspedes com toda a segurança. É o que acontece em Capitólio, Minas Gerais, especialmente no Balneário do Lago Hotel, onde reabriram as portas com os devidos cuidados e segurança. Outra tendência de viagem é o contato com a natureza. Muitas pessoas estão mais longe das aglomerações e decidem explorar lugares em meio à natureza para recarregar as energias. Muitas pessoas estão mais longe das aglomerações e visitantes. Fica só um pouquinho porque o gordinho aqui tem uma descida aqui na minha frente. Eu acredito que desce, depois tem uma outra subidona bem grande. Eu não sei até onde vai essa trilha, mas vamos lá. Estava andando aqui na trilha e de repente comecei a escutar um monte de barulho no meio da mata. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, eu estou sozinho aqui. Aí, olha o que era, mais uma vez eu levando um susto. E vamos continuando nossa trilha aqui pelo Balneário do Lago. É uma caminhada bem gostosa. Logo de manhã, agora são seis horas, seis e quinze na verdade. E eu estou aqui. E eu estou entre as montanhas e olha só a paisagem. Vou virar a câmera para que vocês vejam o que eu estou vendo. Agora eu estou descendo. Eu estava subindo até agora há pouco. Agora eu estou descendo. Não dá para ver. Olha, é que eu olho aqui pela imagem. Eu vou virar a câmera para que vocês vejam o que eu estou vendo. Olha, essa descida é muito forte. É muito forte. Meu objetivo é chegar lá embaixo. Nós subimos a montanha, agora estamos fazendo a descida. Mas olha que paisagem que eu estou vendo aqui na minha frente. Tem a rodovia que corta ali. Eu estou escutando o barulho dos carros. Mas a presença da natureza, os passarinhos, é muito confortante fazer esse passeio logo de manhã. E como esse hotel foi o nosso primeiro do nosso canal... E escolhemos para voltar e conferir todas as medidas necessárias que estão tomando. E a gente tem um carinho muito grande por esse hotel. A energia desse lugar é incrível. Você deve conhecer. Não está sendo nenhum sacrifício estar aqui novamente, voltando a fazer essa reportagem. Eles vão receber com muito carinho, com muita atenção. O lago de furnas aqui em frente é maravilhoso. As montanhas. É muito gostoso aqui. E nós estamos ao meio da natureza. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando pelo nosso país, as pessoas que estão fazendo turismo, que também estão precisando sair um pouco de casa para relaxar também a mente. Porque ninguém aguenta mais depois de cinco meses ficar confinado dentro de casa. Claro, se você puder ficar em casa, fique. Se você precisar sair ou recarregar a sua energia, tome todos os seus devidos cuidados. Escolha o momento certo, o lugar certo para que você possa se sentir seguro. De preferência, lugares que estejam com baixo índice de contaminação ou que estejam em declínio. Tomando as devidas precauções, você pode viajar com segurança e renovar suas energias para continuar se cuidando e cuidando dos demais também, no momento difícil que estamos vivendo. O hotel é bem localizado e fica próximo das atrações de Capitólio. O café da manhã e jantar são inclusos nas diárias e são refeições deliciosas. E é claro, sem esquecer de mencionar, que estão tomando todos os devidos cuidados. Se você quer um lugar tranquilo para relaxar, se divertir e aproveitar a natureza, o Balneário do Lago Hotel, em Capitólio, Minas Gerais, é a escolha perfeita. Vamos deixar os contatos na descrição do vídeo. Nós estamos gravando aqui sem máscara, mas nós estamos sozinhos e nós estamos tomando todos os cuidados. Claro, quando a gente está perto de outras pessoas, nós estamos usando máscara. e estamos tomando todos os devidos cuidados, com distanciamento social, álcool em gel por todo o hotel, máscara. Só a gente que não está usando máscara agora, porque a gente está longe de todo mundo. Obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. E se você não é inscrito, se inscreva, curte, comente e compartilhe com a sua família e amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!